Mais um dia aqui em São Paulo e eu trago então para vocês um perfume que eu acabei de comprar então ali na 25 de março. Gente, na verdade não foi na 25, foi na Pagé. Quando a gente fala 25 de março, a gente às vezes engloba todo aquele complexo. Mas o perfume que eu já estava namorando mais ou menos uns dois anos, um perfume super barato e que para mim tem um custo-benefício excelente é esse aqui ó, o Vodka Limited Edition de Paris Elysée. Gente, Paris Elysée é uma perfumaria francesa de baixo custo, tá bom? E eu tenho reparado que os perfumes da Paris Elysée, eles estão melhorando muito em questão de qualidade. Era bem mais diluído as fragrâncias. Atualmente eles têm melhorado bastante até a questão da gestão da qualidade da empresa. Porque a gente tinha às vezes muita diferença de um lote para outro. Eu não sei se ainda existe essa diferença, mas eu sempre testo. Onde eu vou, Paris Elysée vende praticamente em todo lugar, farmácia, loja de cosméticos. Então é muito fácil você achar os perfumes deles. E sempre eu sentia a diferença de performance de um para outro. Mas o que sempre me chamou a atenção pela fragrância e também pelo desempenho era o Limited Edition, que vem nessa apresentação preta, muito bonita. Eu não sei se vocês repararam, agora também está sempre escrito Intense Parfum ou Perfumes, né? Intense Perfume. Ele vai vir nessa caixinha, ó, legal. Porque por incrível que pareça, até perfumes baratinhos, o pessoal começou a falsificar. Então a caixa agora é bem mais elaborada, né? Com alguns selos que são interessantes você verificar. Está uma caixinha bem legal. Está vendo? Tem aquela partezinha para não deixar ele ficar dançando. E aqui o frasco. Vodka Limited Edition. É, se você ver, ele deixa bastante a marca, né? Dos dedos aqui. Então, o que acontece? Esse perfume, segundo a Paris Elysée, é um perfume autoral. No entanto, gente, ao passar esse perfume, dá para verificar que ele não é um perfume muito bem autoral, não. Ele parece bastante com o Davidoff Quarter, né? E também com o Creed Irish Tweed. Então, para mim, eu, quando sinto esse perfume, eu vejo que é uma mistura. Ele tem a parte azul do Davidoff Quarter, mas, para mim, ele puxa também a parte verde do Green Irish Tweed, da Creed. Então, é meio que uma mistura desses dois perfumes. Gente, se você não conhece essa fragrância e gostaria de ter uma noção, você pode procurar o Davidoff, que é um perfume de, geralmente, 200 reais, de 100 ml. E também, se você não conhece, você pode conhecer através do Quasar. O perfume Quasar, de Oboticário, é um autoral da casa Oboticário. No entanto, é óbvio que ele foi totalmente inspirado no Davidoff Quarter. O Davidoff Quarter, por sua vez, foi inspirado no Green Irish Tweed. Tanto é que o criador do Davidoff Quarter também participou do projeto do Green Irish Tweed. Só que criou uma fragrância mais azul. O Green Irish Tweed é um pouco mais verde. O que nós temos aqui é uma fragrância mais verde. Tá bom? Então, esse aqui, ele tem um pouco dessa relação aquática, mas ele tem essa relação verde. É isso que a gente vai encontrar aqui. Pessoal, em relação a ocasiões, eu vou fazer a resenha depois completa, mas só para falar o que eu comprei, usei bastante, ontem, ontem, e vou usar hoje. Esse perfume aqui, ele é um perfume muito versátil. Dá para você utilizar de manhã, à tarde e à noite. Ele tem uma projeção bem legal, de uma hora e meia, tranquilo. Vai ter uma fixação boa, de umas sete horas. Gente, e na pele, até nove, dez horas, você consegue sentir pertinho, você consegue sentir ainda um pouco do perfume. Só que para mim, não faz sentido você ter que procurar o perfume. Então, durante seis, sete horas, ele vai fixar, você vai sentir. Se for na roupa ainda, tranquilo, você vai sentir bastante por muito tempo. Beleza? É isso que você vai sentir. Gente, então, você gosta do Quasar, essa pegada do Quasar? Você vai gostar desse aqui. Imagina o Quasar, um pouquinho puxado para o verde. Vai ser esse perfume. Então, gente, como que eu passo esse perfume? Só para você ver. Vou usar ele hoje. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 borrifadinhas, você estará perfumado para o dia todo. Ah, mas está usando 15 borrifados porque ele é fraco? Não, gente. Ele é um perfume que é agradável, sempre bem agradável, mas eu gosto, geralmente tem perfumes, os perfumes um pouco mais frescos. Eu gosto de usar por de 10, 12 borrifadas, sem problema nenhum. Então, é mais ou menos isso que eu vou utilizar. 10, 12, 14 borrifadas e você se sente perfumado o dia todo, tá? Para o trabalho, para a faculdade, pode utilizar para sair à noite, em noites quentes, isso aqui é perfeito. Tá bom, pessoal? Um perfume que eu paguei R$42,00. Então, na internet você vai achar de R$40,00 até R$60,00, R$70,00. Eu acho, sim, gente, vale muito. Tá? É um perfume que vale muito. Em comparação com o Quasar, eu sou muito mais esse. Eu gosto um pouquinho dessa pegada um pouco mais verde. Desempenho melhor do que do Quasar. Então, fixa mais, projeta mais que o Quasar. O Quasar vai ter uma qualidade de construção um pouquinho melhor? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas para o dia a dia, gente, o perfume de R$40,00, para você bater o dia a dia, ele é perfeito. Então, gente, não é todo mundo que tem dinheiro para gastar com perfume. Então, se você quer iniciar a perfumaria, quer ou ter um perfume para pau para toda obra, utilizar quando quiser, na hora que quiser, a quantidade que quiser, isso aqui, R$40,00, vale muito a pena. Tá bom? Pessoal, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado. Clique no meu gostei, clique no sininho, se inscreva no canal. Tá bom? Um forte abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.